Mais um caos aconteceu, muito triste, que horror Bem pertinho de Concórdia, num lugar no interior Onde cinco desordeiros assaltaram uma casinha Deixando em desespero a mãe contra este assim A pobre mulher vivia do que tirava da terra Passavam fome e frio, viviam numa miséria Um dia sem esperar, veja o que lhe aconteceu Cinco homens lhe assaltaram e a mulher quase morreu Os inocentes gritavam a chorar e a tremer Nossa mãe é aleijada, não pode se defender É só ela que trabalha pra gente sobreviver Mas aqueles malfeitores não quiseram nem saber Fizeram o que bem queria e se puseram a correr Para que ninguém soubesse eles foram se esconder Mas eu sou do poderoso não deixar nada escondido Avisou e foram prendo aqueles cinco bandidos Mas o povo da cidade que é de bom coração Mandaram roubar dinheiro pra eles comprar o pão Amanhã os inocentes agradecem com louvor Que pedem a humanidade muita paz e muito amor Que pedem a humanidade muita paz e muito amor